Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago. Agora eu quero mostrar para vocês esta mensagem. Você tem crédito disponível, use o Mercado Crédito para fazer recarga de celular. Isso é um limite de crédito disponível para mim. Eu quero mostrar para vocês como que é o chamariz para poder nos conduzir ou induzir a buscar pelo crédito e ter o crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Bem, gente, é muito comum nós recebermos estes alertas no nosso celular, chamando atenção para crédito, né? E dessa vez o Mercado Pago mandou para mim este pop-up, sempre manda na verdade, mas eu quis fazer esse vídeo para poder, junto com vocês, explicar e alertá-los referente a esse chamariz, tá? E aí você está vendo lá, renda extra é aqui, oportunidade de aumentar sua renda extra, sua renda te espera, né? E aí depois tem lá, você tem crédito disponível, use o Mercado Crédito para fazer recargas de celular parceladas no boleto. Pois é, e aí eu vou mostrar para vocês o que acontece se você faz esse tipo de serviço, faz esse tipo de empréstimo, usa o limite que está disponível para você, junto ao seu aplicativo. Pois bem, eu vou clicar então, junto ao Mercado Pago, para poder entender, junto com vocês, essa linha de crédito, tá certo? E aí nós vamos fazer uma simulação do empréstimo pessoal disponível para mim. E vamos até o final para ver que juros que vai chegar. Bem, eu tenho disponível para mim, então, junto ao Mercado Pago, uma linha de empréstimo pessoal chamado Mercado Crédito, logo acima do meu valor. Adicionar dinheiro, transferir dinheiro, sacar dinheiro, e logo em seguida, Mercado Crédito. Pronto. Mercado Crédito tem disponível para mim, R$3.444,00. R$3.444,00. Então eu vou clicar para fazer um empréstimo, ok? Eu tenho disponível, então, R$3.444,00. Então eu vou escolher um valor para que vocês acompanhem comigo e raciocinem junto o valor que eles vão me cobrar. Então eu posso pegar em duas parcelas de R$1.925,00, quatro parcelas de R$1.022,00, ou seja, os R$3.044,00 iriam para R$4.089,00, seis parcelas de R$7.023,00, o valor de R$3.444,00 iria para R$4.339,00, dez parcelas de R$4.817,00, o valor iria para R$4.870,00, ou doze parcelas de R$4.429,00, o valor iria para R$5.148,00. Até então vocês estão vendo que não apareceu o valor dos juros, mas se eu fizer uma pontinha, seriam os juros que eu iria pagar. Então, se eu pegar aqui R$5.148,00 menos R$3.444,00, eu iria pagar R$1.704,00 de juros. Quando a gente olha esse valor de R$1.704,00 de juros, a gente fala, é pouco. Não é pouco. Você está pegando R$3.400,00 e vai pagar R$1.700,00. Então não é pouco. E aí eu quero saber que juros que é esse. Então eu vou arrastar aqui. Juros mensais, 6%. Custo efetivo total mensal, R$6,39,00. Juros anuais, R$101,22,00. Custo efetivo total anual, R$110,21,00. IOF, R$77,92. Total do empréstimo, R$3.521,92. Ou seja, eu não estou pegando apenas R$3.444,00. O valor do meu empréstimo é R$3.521,92. Ou seja, os juros é de R$6,39,00. Então, gente, juros de R$6,39,00 não é barato. Então não está bom. Não está bom. Já mostrei para vocês outros empréstimos com juros de R$1,49,00, R$2,00, né? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar um juros de 2%, esse valor está mais que 3 vezes, né? Então, assim, não vale a pena, tá certo? Só que o empréstimo está disponível para mim. E aí que é a cilada. Porque está disponível para mim, eu acho que eu posso pegar. E você pode. A decisão é sua. Só que o juros é muito alto. Isso baseado ao score. Ou seja, o meu score para eles não está legal, né? Para eles estarem ofertando um juros de R$6,39,00, sendo que eu já peguei com juros de R$1,79,00 no original. Então, loucura total se eu pegasse esse empréstimo. Loucura total. Então, para mim, não, né? Para mim, não. Para mim, não dá. E aí, muitas pessoas acham que está fácil. É simples. Está disponível. Eu vou lá e pego, né? E aí, se eu aperto o botão aqui, o empréstimo cai na minha conta, né? Vou desfazer aqui para não acontecer isso. Por que isso acontece? Acontece porque eles mandam o pop-up, porque talvez eu cliquei na conta, eu entrei em alguma parte do aplicativo que eles acham que eu tenho interesse no empréstimo, e aí eles ofertam, né? Faz aquela oferta para você entrar nessa vida de empréstimo. E as pessoas acham que esse limite aqui é deles, e não é. O limite não é seu. O limite é do banco, é da instituição financeira, no caso, mercado crédito, mercado pago. Só que se eu quisesse fazer uma compra no mercado livre, por exemplo, e usar esse crédito, eu posso. Se eu quiser fazer uma recarga de celular, eu posso. Só que tem juros, né? Se você não tiver problema de pagar juros, ok. Só que lembre-se, quando vier a fatura, você vai ter que pagar. E se vier juros na fatura, você estava ciente disso. Então, fique atento, porque muitas empresas vêm fazendo isso, mandando um torpedo, mandando um SMS, mandando um e-mail, convidando vocês para entrar na linha de empréstimo, ou até mesmo de um cartão de crédito, ou de um cheque especial. Fiz um vídeo na live explicando sobre este assunto. E mais uma vez eu estou trazendo para vocês este tema, para alertá-los, para ficar atentos, para que vocês não entrem de cabeça e o corpo inteiro ainda, junto a linhas de empréstimo pessoal. Realmente está precisando? Está necessitado realmente para ter um empréstimo pessoal, para pagar uma dívida? Ok. Procure a menor taxa possível. Não encontrou? Não tem outro jeito? É isso mesmo que você quer? Paciência. Agora, se você procurou, pesquisou, encontrou metade, é melhor. Achei por dois. Show de bola. O interessante é que você realmente pesquise, procure, e não feche com o primeiro que te mandou a oferta. Está certo? Fica aí para vocês, então, esse alerta aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado de vídeo, desse alerta, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de ouro para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciantes plenos, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!